A gente vai filmar, você peça? Vocês vão querer descer aí pra conhecer alguma coisa? Ah, é só pra fazer foto aí, ó. 50 reais cada foto. Eu não vou fazer isso. Mano, ali é bom pra tirar pra pegar a cachoeira atrás. Mas é isso que a gente pega e pega a cachoeira atrás. Não, a gente tira com o nosso celular. A gente já tirou lá em cima, não foi? Não, não tirou, não. Eu não tirei. Só a mina que tirou a minha, ela não tirou.